RINOSTERONTE VERSUS TIRANOSAUROS RINOSTERONTE VERSUS TIRANOSAUROS É gente, parece que nós vamos ter uma boa briga aqui no RAPS Ou Animal Revolt, peraí Nunca sei decorar esse nome, peraí Animal Revolt Battle Simulator Mais conhecido como Tébis, Arbis Ou a imitação de Tébis Muito bem, vamos começar pra ver quem vai ganhar Céu me chama, hein doido Fala meu povo, aqui é o Arthur E hoje eu estou aqui pra no Arbis Pra fazer as batalhas mais malucas de todos os tempos da humanidade Sim, esse jogo roda no meu computador Eu jurava que ele ia rodar Jurava, mas enfim E o que que tem, o que que a gente pode fazer lá Primeiramente a gente pode botar uma titanoboa Pra brigar com sei lá O gigante da colina Bora ver quem ganha Caramba, todo mundo dá murro Murro na cara da cobra Vamos fazer churrasco de cobra Bora Ixi, a titanoboa não gostou da churrasco de cobra Meu Deus, é muito murro É muito Não é pouco, não é muito E o bicho esse ó, parece que tem uma prisão de ventre Ixi, faleceu Gente Olha a cara do bicho Cê tá bem cara Cê tá bem precisando de nada não Enfim Mas não é só isso que nós podemos fazer Nós podemos também Botar Ouro Uma maco gigante Com essa skin aqui Que parece Que parece que ele sai todo machucado De uma briga com um tino-anossauro Contra Sei lá Tipo é um bicho top aqui ó Um espinossauro Ful 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 brabo Aí a gente pode botar também Pra brigar contra eles Um tino-anossauro rex Vermelhão Bora ver quem vai ganhar essa briga Os dois se juntaram Uma maco e um espino se juntaram Pra treinar contra os Ixi É mentira O goro tá dando um pau nos dois Quer dizer Os dois fizeram um time Pra tentar matar o tino-anossauro Caramba Essa briga vai demorar muito Ô gente O mamacaco vai vencer O mamacaco vai vencer gente Olha a vida do espino Tá quase no fim Comemora enquanto posso Porque agora gente Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse tino-anossauro Será que o macaco ganha agora gente? Olha o tamanho do bicho Vamos ver Vamos ver Vixe gente O T-rex não Devia já ter engolido o T-rex O bicho inteiro O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá bora ver isso ai Tá feiga Será que vai matar mesmo o T-rex? Será que o T-rex vai mesmo? Ele vai matar É conde Paraguai Você morreu Aí que tá gente Nós vamos fazer a incrível tropa aérea No Paraguai e tudo Não, no Paraguai não A incrível Ita peraí Como é que eu fiz isso? Meu Deus eu descobri que tebe Caramba Eu descobri isso Caramba que top Beleza Tá, como é que eles faço o que eu fiz? Eu tô sei lá o que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo Nesse computador Ai Tá bom Depois eu vejo isso Mas enfim Dá pra gente botar também nos No Nossos 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 querida tropa De Pterodact De Pterodontes De Pterodontes Balistas Não me pergunte Tá bom Aquele ali tá top lá Depois eu Não dá pra Porque se eu apertar TAB Ó TAB vai fazer Eu conseguir engajar pelas janelas Então isso não vai ser muito bom pra mim agora não Caramba Aí mesmo tem a famosa câmera lenta Peraí Eles vão matar Nossa tropa do Faraguai conseguiu Nossa tropa aérea Conseguiu derrubar o tiro da nossa hora Tá Deixa eu ver uma coisa que tem a consideração É aqui Ata Não Hora do dia Paisagem Paisagem Bora fazer a paisagem Aqui ó Pronto Nós temos o local mais Top de todos Ok É Como assim Sei lá como é que vai fazer Eu sei lá o que estou fazendo Paisagem Hora do dia Condições de vitória Hum Depois aí Dá pra fazer bastante coisa com isso Se ativar unidades Limitar exército Localização Os animais se moverão em uma linha reta Em direção aos alvos Beleza Depois eu configuro Agora Que a gente vai fazer A gente vai botar esse bicho aqui O flagelo Lá do Daquela série da Death Clips Contra Um exército de dinosserontes Vou botar aqui ó Um montão de dinosserontes Bora lá Eu ainda acredito em vocês Dinosserontes Ah entendi quando ele quis retravar a câmera Beleza Meu deus O rinoceronte lá voando Caramba Eu voo Tchau rinoceronte Meu deus Aquele Tchau Meu deus Ele tá com outro rinoceronte Tchau rinoceronte Que isso Só tem rinoceronte voando gente Os rinocerontes sendo massacados Tchau rinoceronte Tchau Ele tá com dois Ele tá com dois Isso Tchau Caramba a vida dele Tá muito baixa Sofrou dois rinocerontes Olha aí ataque pelas costas gente Ele vai vingar todos será? Não Beleza Mas a gente agora vai focar A gente Eu não vou mais focar nesses animais de mitológica Entendeu? Vou botar aqui mais um animal mitológico Antes da gente parte com os animais de verdade Que eu Que esse é o assunto do vídeo aqui Que a gente quer ver Animal de verdade Eu quero ver animal de verdade brigando Animal de verdade Ok Ok O tab ainda não tá funcionando como ele deveria funcionar aqui no jogo E o dragão Ah tá Caramba Pegou o bicho Tá Eu definitivamente tenho que olhar as configurações do Capdex Ó Ele não caiu Caramba É o raio roxo É o Banguela Ok Vai lá Banguela Pega 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 Ah é mesmo Tem como não fazer Mandar ele pra canto Só Eu clico nele E mando ele pra qualquer canto que eu queira que ele vá Beleza Seguinte Vai Ataca ela Ataca a Hidra A Hidra É Hidra Tá quase morto já Matou Caramba Top Ok Mas agora vamos para os animais de verdade Por exemplo Vamos botar aqui um Triceratops Contra outro Triceratops Por que não né Vamos botar aqui ó Pra ver qual Triceratops é mais brabo Aí Deu chifrado no outro Um deu chifrado no outro Encontro de chifrado Estão usando os chifres dele Muito épicamente Eu juro que se alguém fizer algum dia É Fazendo o que eu acho que vão fazer Eu juro que mata essa pessoa Seguinte Bora lá ver É vai demorar dois anos O bicho aqui é uma mula Quer ver Ok Definitivamente Eu buguei aqui o negócio Eu buguei meu computador Então a gente vai ter que esperar até a luta acabar O que vai demorar dois anos Ou não Porque o meu tá quase morto Continua atacando Continua Eu confio Ah gente Eu finalmente descobri Porque tava dando ruim É porque eu tava usando alt Alt Aí bugou o negócio Beleza Agora o que a gente vai fazer aqui A gente vai botar Fazer um Sabe aqueles Aqueles vídeos lá De barulhos confortáveis Então A gente vai fazer um Agora Só que usando dinossauros Obviamente Aqui ó Será que esses carinhas vão dar conta? Tá Olha aí ó Caramba Tchau O paque voou Quebrou outra costela Barulho bom de ouvir que a costela quebrando Quebrou a... Quebrou a cauda Tá quebrando um montão de coisas Quebrou as pernas Não pode mais andar Quebrou a outra perna Tchau Vamo todo o deus Deixa rápido Quebrou Nossa brutal Sério mesmo que ele vai se atacar? Nossa Isso sim É um... Eu não sei a palavra Ah RMS Eu não lembro agora Caramba Uou Coisa Que barulho bom de se ficar ouvindo Meu deus É muito bom Mas será que esse exército de parques Que falou só Vai sobreviver? É óbvio que não Tchau Tchau carinha Só sobrou um Esse vai ter... Será que ele vai ser julgado? Nossa ele foi julgado Infelizmente Ok Agora eu vou fazer a... A lendária batalha de todos os tempos Tira o gerenossauro contra o espinal Quem vai ganhar Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Você acha que quem vai ganhar? Pô Eu acho que é o espinossauro Que isso? Peraí, 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 peraí Primeiramente eles estão no mesmo time Segundamente em um parque cepalossauro Ele vai ser massacrado pelos dois Agora sim Vai Bora lá Meu deus Os dois estão... Estão se mordendo A mandíbula um do outro Como assim? Ó Caramba Pisgou o pescoço Será que vai arrancar a cabeça? Não Porque esse jogo não tem que sair Ainda bem né Porque senão Vai dar ruim pra mim Caramba Ô espinal Tu era mais forte antes, viu? Tu já foi mais forte Cê matou ele lá em Juraça 4 Ah, mas isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Peraí Peraí que eu já sei como matar um tinoossauro Vamos usar aqui os teinônicos Agora se tiver que se morrer Não precisa Ó Vou botar muito teinônicos Cês vão ver Cês vão Vou botar muito Já volto Vou encher esse mapa de teinônicos Peraí Acho que já tá bom Caramba Tem que botar em câmera letra pra não travar Quer dizer, trava Mas ainda assim trava menos Eu acho que eu exagerei um pouquinho Tipo só Um pouquinho Meu Deus Meu Deus Meu PC vai explodir Cara Eles mataram Eles mataram o Rex Não acredito Tá bom Agora A gente vai fazer aqui Aqui ó Vamos testar o Rex De todas as maneiras possíveis Vou botar aqui Muito Muito Raptor Acho que uns Não Trinta raptores Vai ser bom o suficiente pra tentar matar o bicho Ó Passou de rascamento Tá Pegou um Caramba Faleceu Faleceu Olha isso Olha a parte de baixo Olha como é o design dele É mó top Nossa Nossa Esse aqui é Brox Ah pera ai Mas tem um bicho aqui Que é um verdadeiro Ai Verdadeiro bicho que causa esse Esse negócio de satisfação Ó Esse aqui vai ser muito bom Confirme O Kurosaurus é muito bom Tá Ele esmagou o cara Olha aqui Ó Vocês vão ver isso aqui ó Isso aqui vai ser estilo Naruto ó Seus clones da sombra Certo Ele vai usar a qualquer momento O ataque dele Nossa Barulho bom demais de polvilha Usou Olha isso Ele usou a rabada e metade dos bichinhos Se foi Depois a gente ó Nossa Caramba Ele tá usando a explosão Nossa Caramba Esses ai são os clones do Naruto E ele tá usando as bombas Voaram pra longe Nossa Quebrou um Quebrou dois na verdade com uma única mordida Matou um outro Tá épico essa louca Mas os bichos vão matar ele Usar a rabada Olha ai Tem muito ainda Ele tem pouca vida Os bichos não para Nossa senhora Voou um monte Mas ele vai morrer Ok Agora Eu quero fazer um teste aqui Bem rápido Não Não envolve esses caras Eu vou ver aqui ó Os humanos Os humanos estavam lá Vagando pelo estilinho do mundo Até que eles encontram Um Purosaurus O último da sua espécie Que que eles vão fazer Vão fazer churrasco de Tentar fazer churrasco de 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 crocodilo né Que mais a gente ia fazer Vocês acham mesmo que a gente ia fazer Vocês vão tentar fazer churrasco de crocodilo De crocodilo Nossa Esse tomou demais Esse cara tomou demais O cavalo O cavalo Meu Deus É ficar Que isso O cavalo voa Tomaram Vão querer churrasco no espeto Não Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim É isso que eu to dizendo Isso não vai ficar assim O Purosauro chamou um amiguinho Ele chamou um amiguinho Não Ele chamou Deixa eu ver que eu posso botar Vamos botar um herbívoro dessa vez né A gente ta botando aqui muito carnívoro Um bom Então uma moral assim Os herbívoros Pronto Aqui ó Não peraí Esse aqui é do 2 É da equipe 1 que eu quero Aqui ó Pimba 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 Agora eu quero ver Eu sou burro mesmo né Eu sou Eu sou mais burro que o próprio Jazzghost Gente Eu esqueci Esses caras Eles estão No time errado Peraí Deixa eu enganar aqui rapidamente Agora eu venho aqui ó Guerreiro Espartano Deses Esparta Começou Ó Deve saber que ele não foi Rabada lendária do lendário cavalcão Quem é cavalcão? Eu não sei Ele deixou o cara a cara a cara Nossa esse cara é pesado demais Ficou careca Tomou uma patada na cara Corre ô barbudo Corre barbudo que está indo Cavalo 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 contra 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 Tomo Au Cavalo contra Estego Quem ganha? Nossa mas esse cavalo foi azar Oh O cavalo Boge cavalo Boge Por quem diria que o cavalo ia tomar uma própria patada? Enfim Agora para finalizar gente Para finalizar Não quero fazer um nickname aqui com vocês Não vai ser death run Não Não vai ser death run Primeiramente porque vai ser muito longo O que nós vamos fazer? Primeiramente deixa eu botar aqui Um negócio Tomara que esteja pelo lado certo pelo amor de deus Porque eu vou Não não está pelo lado certo Eu cheguei Está do lado errado Está para esse lado Ele vai ficar para frente Acho que ele vai ficar para o lado que eu quero Isso Agora vai dar um trabalho para quebrar essas coisas Mas enfim eu já volto Beleza pô Já estou terminando aqui o que eu vou fazer Mas eu vou dar uma leve explicadinha E eu vou botar aqui Alguns animais para me atacar No caso aqui os sauros Alguns dinossauros Alguns dinossauros aqui Olha Ai meu Deixa eu botar aqui a skin 1 Aqui olha Um teresino também Por que não? A gente vai pôr também Alguns carnívoros Tipo os Pinossauro E um T-rex Boa Para O que vocês vão entender Já daqui a pouquinho Esse aqui é o avatar Certo? Então vocês já estão Pegando o raciocínio que eu quero Eu espero que sim Só que Bom Caso eu não entendo Não tenha entendido Vai ser assim Eu Vou Virar esse cara Certo? Eu vou virar esse cara Até ai tudo bem Só que aí que tá E eu vou ter que matar aqueles bichos Dinossauros E você me pergunta Por que? Como que eu vou fazer Para eles não chegarem primeiro? É simples Eu fui burro agora Meu Deus Caramba Tá Eu aproveito e mostro para vocês aqui Ó Tá Eu tenho uma ideia melhor Vou botar aqui ó Oitocentas Oito mil balas Tronto Ai não vou ter que pôr O negócio Beleza Vai ter essas três armas aqui Uma pistola só para me defender mesmo Que eu vou botar aqui alguns bichos também Mas enfim Ah Aproveitando aqui que eu não mostrei os aquáticos Certo? No próximo vídeo eu vou mostrar Eu vou dar uma leve explicadinha aqui sobre o que que é esse salmo Que ele tem dois tipos O covarde ele vai correr Então isso vai me dar tempo suficiente para pegar os itens Beleza? Vai dar tempo suficiente para pegar os itens Beleza? Vai dar tempo suficiente para pegar os itens Beleza? E uns packs Pronto Começa Pera aí Eu tenho que ser bem ligeiro Então aqui ó Vou ficar com essa câmera Controla Beleza Vai rápido Eu não botei a pistola Eu botei logo isso aqui Mas tem tudo bem Isso me ajuda mais Sai de mim bicho Meu Deus Meu Deus Lascou demais Lascou muito Meu Deus Deu ruim Deu ruim Eu to preso Eu to preso Eu to preso Ai que isso Que susto Sou eu A minha Ok ok Calma Deu ruim Eu sei Deu muito ruim Então o que que eu vou fazer Vou botar aqui outro bicho Mais alguns salmões covardes Beleza? Pra me dar mais tempo E aqui Eu vou pôr Bloco Portões Beleza Vem aqui Eu vou botar uma porta Pra eu conseguir sair Porque né Acho que isso aqui Não vai dar muito dom não Eu acho E quando eu acho Eu tenho certeza Que vai dar muito ruim Vai dar ruim Deixa eu vou Tem como botar maior não? Tá Deixa eu só recolocar aqui né A coisa que eu quebrei E... Tá Tem problema não Tá seguro Eu não sei Mas o bicho vai entrar aqui Talvez 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 ele entre Ok Acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer Não Lembrei que eu tenho que fazer também Tem que pegar aqui ó Entrar dentro da casa Que vem RAPTEX E botar a pistola Tá Muito bem A câmera tá ajeitada Tá ajeitada Agora só vê aqui correndo Meu Deus eles já mataram Tão atrás de salmões Corre 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 Meu Deus essa pistola é muito ruim Corre Corre Os bichos tá vindo Eles mataram os salmões Não Meu Deus Ó os bichos aqui Corre Não Definitivamente eu já volto Ó beleza gente Acabei de diminuir a quantidade de dinossauros que vão me atacar Aqui ó Começo me atacando E meu Deus o salmão voando gente O salmão voa Sai de mim 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 meu deus eu morri vamos lá de novo pega a pistola dá uns tiros na fuça desses bichos dá um olé brabo aqui ó vem com a minha escopeta agora seu bicho vem com a minha escopeta, vem toma quero ver me matar agora meu deus deu oi demais caramba não, não, eles me prenderam não, não, não o bicho entrou não eu não desisto eu não vou desistir até eu ganhar deu ruim foge salmão, foge meu deus caramba, eu esqueci que esse bicho entra corre morreu meu deus que susto beleza ó o plano é o seguinte mete bala neles quer dizer dá um fora daqui deixa eu só matar o rapido beleza agora eu vou pra outra casa agora eu vou pra outra casa o espino caiu porra corre muito agora meu deus tem o rapido aqui dentro matei meu deus o bicho consegue quebrar morre, morre, morre ele quebrou a porta beleza o lado bom é que parece que eles ficaram presos dentro da coisa deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim ele vai entrar muito aqui ele vai entrar mata o rex mata o rex caramba caramba deu ruim deu ruim deu ruim demais eu ainda tô vivo o trike conseguiu entrar sai daqui criatura morre vou quase matar matei o rex boa agora é só matar o trike que tá lá dentro pra depois entrar aí boa agora é só matar os duros raudos e aqui eu já tenho uma base segura de dinos vou usar a pistola vai vou usar a pistola pra matar ele vai tu foi morto por uma pistola mané ae toma 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 ele não ficou bravo ele ficou bravo meu deus desculpa deixa eu viver toma toma eu estou só aqui atrás quer dizer o terico não você não vai matar falta só ele mais um bicho eu não vou morrer meu deus atei as últimas palavras de nonico fode vai o caramba uuuh deu um pôr demais uuuh tudo isso só pra me matar no final mas beleza gente eu espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like no canal se inscrever no canal caso não for inscrito até a próxima valeu falou tchau